Me chamo Viviane Andrade dos Passos, sou professora da Educação Básica e aluna do Mestrado Profissional em Ensino de História da Universidade Federal de Sergipe. O trabalho desenvolvido tem como objetivo localizar o ensino de história a partir de provocações e questionamentos que ascendem da prática docente, ao tempo em que precisamos nos apropriar das novas legislações e normativas como forma de fazer enfrentamento e resistir ao que está posto para o profissional de ensino de história. Enquanto professora da Educação Básica, observo que são muitos os dilemas que nos inquietam diante das mudanças na área do ensino decorrente da implementação de legislações e de cartilhas curriculares, que na maioria das vezes resultam de projetos políticos de disputas ideológicas sobre o que ser trabalhado no ensino de história. Afinal, o que é conhecimento histórico? Como aprender e ensinar história? Qual o nosso papel enquanto professores diante desse cenário? De acordo com Nadai, 1993, diante da crise no ensino de história, é importante visualizarmos novas e outras concepções mais comprometidas com a libertação e a emancipação do homem, diferente daquela história factual e memorialista. A autora propõe o ensino de história que ajude o sujeito a compreender a si mesmo, aos outros e o lugar que ocupa na sociedade. Sendo assim, nós professores de história precisamos compreender o lugar social da disciplina, aproximando seu estudo das condições sociopolíticas que contribuíram para a disciplinarização do saber histórico, enquanto campo de conhecimento cientificamente produzido. O profissional de história precisa produzir um conhecimento histórico crítico, social e emancipatório. Enquanto professora, acredito que na prática docente, aprendemos quando ensinamos e formamos o aluno enquanto sujeito capaz de produzir conhecimento histórico. Mas, para que tenhamos em sala de aula esse protótipo de profissional e de aluno, é preciso uma mudança de concepção de ensino de história, ainda nas graduações, onde o professor se forma e se prepara para o mercado de trabalho. Podemos observar a ampliação das questões do ensino-aprendizagem no ambiente escolar, a reelaboração de múltiplos saberes, a ênfase nos currículos, o domínio procedimental e a seleção criteriosa de conteúdos que contemplem o fato, o sujeito e o tempo, enquanto elementos que remetem para as ações realizadas por indivíduos e pela coletividade. Nesse espaço de produção do conhecimento histórico, o professor é responsável pela divulgação de novas informações e explicações sobre a dimensão cognitiva da história, enquanto profissionais submetidos às normativas estabelecidas por políticas educacionais pautadas na concepção de currículo. Evidentemente, o locus de trabalho do professor é a sala de aula, onde são compartilhadas experiências das mais variadas e onde se localizam sujeitos de vários segmentos sociais, que já trazem consigo conhecimentos e saberes. Nesse interim, como podemos produzir um debate significativo que situe o aluno dentro da aprendizagem e construção do conhecimento histórico e, ainda, atender às demandas dos currículos, sendo estes políticas educacionais que nem sempre são elaboradas com a participação dos autores educacionais envolvidos na práxis docente. Sendo assim, da formação teórica à prática em sala de aula, convenhamos estar diante de um grande desafio para o qual não existe uma solução pronta e acabada. Porém, há estratégias que podem ser utilizadas para aliviar o nosso fardo e contribuir para a formulação de um saber crítico, emancipatório e transformador. A aprendizagem histórica está condicionada ao entendimento do tempo presente e à análise do passado sob a ótica de quando o evento ocorreu e do período em que está sendo estudado. A história precisa ter uma função na sociedade, que é a promoção da consciência histórica crítica de alunos e de professores para o aprendizado da realidade, bem como situar o indivíduo no presente e no contexto político, econômico e social em que está inserido. No atual cenário educacional brasileiro, o currículo se apresenta enquanto base do Código Disciplinar da História. Presentemente, o currículo de História apresenta uma proposta mais tecnicista, o qual está inserido em um contexto de políticas neoliberais, em detrimento das propostas curriculares voltadas às humanidades científicas. Vale destacar que a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, inaugura um novo modelo de ensino que tende a modernizar os conteúdos e métodos escolares, com base no uso de novas tecnologias, mídias eletrônicas, individualismo do jovem empreendedor e consumidor, o que é excelente para o sistema capitalista e para a elite econômica e empresarial, que está por trás da elaboração das diretrizes educacionais, ditas modernizantes, mas que na prática contribui para a proliferação das desigualdades sociais e econômicas, já que as políticas educacionais de currículo não podem ser generalizantes e universais, mas deve atender à heterogeneidade social, apostar nas diferenças e promover a inclusão de sujeitos e identidades silenciados. A atitude historiadora prevista na BNCC fornece direcionamentos à produção do conhecimento histórico escolar, ao prever a utilização de diferentes pontos e documentos para aprofundamento dos conteúdos. Assim, conseguimos lançar novos olhares sobre os temas abordados e contribuímos para o fortalecimento da produção do saber histórico, frente à popularização da história através das mídias, em que estão apresentados conteúdos básicos e mnemônicos, como sendo conhecidos saberes históricos, produzindo uma narrativa que favorece quem está no poder. Enquanto professores, precisamos atuar de maneira significativa na formação dos nossos alunos, construir novos conceitos, incentivar novos saberes científicos e valorizar os saberes tradicionais existentes, estimular na teoria e na prática a conscientização sobre tudo o que somos. Cumpre salientar a importância de, enquanto professores, explorarmos perspectivas de ensino de história que proporcionem ações do sujeito para com o contexto social no qual ele está inserido, na proposição de conteúdos, já que não podemos lançar mão das normativas e o tempo é curto, como, por exemplo, conteúdos voltados à compreensão da antiguidade das Américas, dos estudos de gênero, da história das mulheres, incorporada a todos os conteúdos a que nos propomos durante a formação do estudante. Considerando que somos professores, a educação e o ensino de história precisam pautar-se na concepção de formação do aluno, enquanto sujeito histórico crítico e atuante, em prol da defesa dos valores sociais, da cidadania, do respeito, da tolerância, da atenção às diversidades. A partir dessa base, o aluno irá se apropriar do conteúdo aprendido na disciplina de história e isso muito contribuirá para a sua formação, enquanto ser livre para pensar e agir. Notadamente, a ideia norteadora do presente trabalho é contribuir para a ressignificação da aprendizagem e do ensino de história, de modo a contribuir para a formação do aluno ativo, na compreensão dos processos históricos, na noção de cidadania, que seja capaz de compreender a realidade e de se posicionar criticamente, participar das decisões, reconhecer direitos e deveres e trabalhar sob a lente de outras análises, suas especificidades e importância social. Obrigado. Obrigado. Obrigado.